Música Sábado começa o verdadeiro objetivo do Curitiba em 2018 Música A gente tem que assumir o papel de time grande dentro da competição O objetivo principal é a Série B e a gente vai lutar com todas as forças para conseguir esse acesso Música Representando toda a torcida ao viver Aqui em São Luís do Maranhão E vamos levar essa vitória para Curitiba se Deus quiser E começar com o pé direito a Série B Tamo junto Música Música